Fala aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre a atualização beta do Facebook e também um pouquinho sobre a atualização beta do WhatsApp. Mas vamos voltar mais para a atualização que chegou primeiro no Facebook. Essa atualização que chega aqui para o aplicativo do Facebook é uma atualização no qual a meta que é implementar os status do WhatsApp para o Facebook como os Stories. Ou seja, é tipo uma ligação, a mesma coisa que acontece ali com os Stories do Instagram com os Stories do Facebook. Só que a gente ainda não se sabe como é que a meta quer implementar isso. No caso aí eu vou estar até mostrando um print aí na tela para vocês que provavelmente vai aparecer um ícone dentro do aplicativo do WhatsApp que após você abrir o aplicativo vai ter uma opção lá para você ativar os status diretamente dentro do Facebook como Story. E toda vez que você for abrir aqui, no caso aqui eu já vou até atualizar aqui o aplicativo, aproveitar que estou passando essa notícia para vocês. E lembrando que essa função não funcionou tão bem assim com o Instagram porque a maioria das pessoas interliga ali os Stories, mas a maioria prefere postar dentro dos Stories mesmo do Instagram. ou seja, não quer que as imagens vá para o Facebook. E isso aí pode ser que aconteça a mesma coisa aí com o WhatsApp, porque quando a pessoa posta no WhatsApp é apenas para aqueles amigos próximos que você mantém o contato. E eu não sei se a meta vai acertar nessa atualização, mas no caso aí vai ter a opção para ativar, vai depender de cada usuário aí, se vai querer ou não compartilhar os status com o Facebook. E no caso aqui a gente já está atualizando. Primeiramente não vamos conseguir fazer essa demonstração aqui, porque ainda não saiu definitivamente a atualização do WhatsApp, que vai receber esse recurso. Estamos aguardando aí. Assim que receber, a gente traz para vocês aí. E qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários aí abaixo. Até a próxima, valeu e é nóis!